Salve caboclo sete folhas Folha com folha, na sua mata tem Folha com folha, na sua mata tem Tem caboclo sete folhas, na sua mata tem Tem caboclo sete folhas, na sua mata tem Folha com folha, na sua mata tem Folha com folha, na sua mata tem Tem caboclo sete folhas, na sua mata tem Tenta por sete folhas na sua mata Folha com folha na sua mata Folha com folha na sua mata Tenta por sete folhas na sua mata Tenta por sete folhas na sua mata Folha com folha na sua mata Folha com folha na sua mata Vem pra cobrir essas folhas A sua mata tem Vem pra cobrir essas folhas A sua mata tem Oh, folha com folha A sua mata tem Folha com folha A sua mata tem Vem pra cobrir essas folhas A sua mata tem Vem pra cobrir essas folhas A sua mata tem Oh, folha com folha A sua mata tem Folha com folha, na sua mata tem Dê em cabocos e as folhas Na sua mata tem Dê em cabocos e as folhas Na sua mata tem